Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa videoaula. Eu sou Dimas, professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática, e hoje eu vou falar sobre funções do segundo grau, esse tema super legal. É muito legal. E para falar da função quadrática, da função do segundo grau, eu vou trazer para você a correção da prova modelo D, segundo dia, questão 9, ESPSEX 2021, abordando as habilidades resolver problema envolvendo função quadrática, função do segundo grau, e também utilizar corretamente as propriedades trigonométricas. Essa questão número 9 é muito interessante. Vou resolvê-la para você de duas formas diferentes. De uma forma mais simples, no macetinho, e da outra mais técnica, mais detalhada, ok? Quais as medidas em centímetros dos lados do retângulo de maior área que está contido em um triângulo equilátero de lado 8 centímetros, estando a base do retângulo situada num lado desse triângulo? Então, é um triângulo equilátero, e dentro desse triângulo, inserido nesse triângulo, tem um retângulo. Aqui todos os ângulos têm 90 graus, não precisa nem marcar, que já está dito, não é enunciado. Os lados do triângulo são de 8 centímetros cada um. E eu preciso determinar qual é a maior área que esse retângulo pode assumir aqui dentro do triângulo. Então, para falar em área, como eu não sei quanto mede cada lado do retângulo, vou chamar de X a base e de Y a altura. A área de qualquer retângulo é base vezes altura. Mas antes de começar a resolver, vou mostrar para você uma característica importante desses casos. Olha, esse retângulo, se você for diminuindo a largura dele, aumentando a altura, chega a um ponto que ele atinge o zero de largura. Aí ele assumiria uma área zero. O mesmo pode se dizer em relação ao comprimento. Se você for aumentando, aumentando, quando chega no máximo, que é 8 para o comprimento, não tem altura. Aí seria zero também. Então, nós vamos ter que achar um momento em que se tem o maior resultado da multiplicação da base pela altura. E pela experiência que eu tenho, pela quantidade de exercícios nesse mesmo formato que eu tenho resolvido, essa maior área acontece quando esse vértice do retângulo atinge o ponto médio do lado do triângulo. Então, nesse caso, se esse vértice atinge o ponto médio, cada parte dessa média é 4. Outra informação importante a se considerar nesse triângulo, que como todo triângulo, a soma dos ângulos internos é 180 graus. E como ele é equilátero, cada um desses ângulos tem a mesma medida que os demais, ou seja, 60 graus. Por que 60? 180 dividido em três partes. Se eu tenho um ângulo aqui determinado, eu posso apelar para a trigonometria no triângulo retângulo, que me dá a possibilidade de achar o valor do y e do x também. Por exemplo, se esse ângulo é de 60 graus, e eu quero essa altura que é o cateto oposto, eu quero seno, porque seno é cateto oposto sobre hipotenusa. E eu tenho a hipotenusa que é 4 e caço cateto oposto que é y. Então, como o seno de 60, olha, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, isso vai ser igual ao cateto oposto que é y sobre hipotenusa que é 4. E aqui eu posso fazer produto dos meios e dos extremos, multiplicar em cruz, né? Duas vezes y, 2y. E raiz de 3 vezes 4, 4 raiz de 3. Então, simplificando aí, 4 raiz de 3 sobre 2, y é igual a 2 raiz de 3. Achei o valor de y. Agora me falta outro valor. O outro valor é x. Quando eu pegar o cosseno desse 60 graus, que é cateto adjacente, o que está pertinho aqui, sobre hipotenusa, eu vou achar o valor, vou chamar aqui de z, para não confundir, né? Z. Então, o cosseno de 60 graus, olha aqui, é 1 meio. Então, 1 meio vai ser cateto adjacente, que é z, sobre hipotenusa do triângulo. Hipotenusa é o maior lado, que é 4. Multiplicando em cruz, produto dos meios e dos extremos. 2 vezes z, 2z. 1 vezes 4, 4. Se 2z vale 4, 1z vale 2, obviamente. Achei aqui que o x vale 4. Por que eu estou dizendo que o x vale 4, se eu achei que o z vale 2? Porque aqui tem 8. Se eu tenho 2 aqui no z, e aqui também tenho 2 no z, dá 4, com os 4 que o x valeria, dá 8. Porque o total é 8. 4 para o x, 2 para esse z, 2 para esse z, porque aqui é do mesmo tamanho, né? Totaliza esses 8. Então, o x vale 4, e o y vale 2 raiz de 3. E é a pergunta, né? Quais são as medidas em centímetros dos lados do retângulo de maior área que pode ser inserido nesse triângulo? Então, as medidas dos lados são 4 e 2 raiz de 3. Alternativa correta, letra E. Essa foi a forma mais prática. Agora, vou na forma mais teórica. Se você é um aluno que quer ir além, continua comigo. Se você queria ver somente a resposta, já viu. Mas eu te convido a assistir o resto do vídeo, porque é aqui que vem a parte mais importante. Olha, área é base vezes altura. Então, f de x aqui, vou chamar a área de f de x, vai ser x, que é a base, vezes a altura, que é y. Aí, eu tenho a base, que é o x. Se eu não soubesse que esse vértice está no centro, essa partezinha é 4 menos x sobre 2. Por que isso? 4. Porque eu dividi esse triângulo ao meio, que era 8. Eu peguei a metade, mas eu tenho que tirar fora dessa partezinha do triângulo aqui. Uma metade do x, que está nessa zona aqui. Então, 4, que seria a metade do triângulo, menos a parte de x, que está nessa metade, que é x sobre 2, porque tem duas bandinhas aqui. Eu peguei uma só. Então, é o que vale esse cateto do triângulo. E aí, eu vou dizer que f de x é igual a x vezes quanto? Quanto que vale o y? Novamente, eu vou apelar para a trigonometria no triângulo retângulo, que diz que tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Agora, eu estou pegando tangente. Por quê? Porque eu quero o valor do cateto oposto tendo o valor do cateto adjacente. Então, a tangente de 60, como você pode observar, é raiz de 3. Então, raiz de 3 é igual cateto oposto ao 60, que é o y, sobre cateto adjacente, que é 4 menos x sobre 2. E eu coloquei, ao invés de colocar um em cima do outro, um dividido pelo outro é a mesma coisa. Qualquer coisa dividida pela outra coisa pode ser na vertical, na colunia, ou pode ser na horizontal. Eu vou tirar o menor múltiplo comum aqui dentro, que é 2, dividir pelo denominador, multiplicar pelo numerador. 2 dividido por 1, 2 vezes 4, 8. E 2 dividido por 2, 1 vezes x, x mesmo. Agora, aqui, divisão de frações, a gente multiplica em cruzes. y vezes 2, 2y. Aqui é como se tivesse 1, que vezes 8 menos x, 8 menos x. Agora, passei o 2y multiplicando, produto dos meios e dos extremos. Tem um invisível aqui debaixo de raiz de 3, multiplicado por 2y, 2y. Raiz de 3 vezes 8 menos x. Deixei armado. Aqui, vou passar esse 2 para depois da igualdade dividida. Raiz de 3 vezes 8, 8 raiz de 3. Raiz de 3 vezes x menos x raiz de 3, ou raiz de 3x, sobre o 2 que estava multiplicado e foi para depois da igualdade dividida. Aqui, eu achei um valor prévio para y. Aí, eu volto e utilizo esse valor. Olha, simplesmente troquei de lugar x raiz de 3, passei para o primeiro membro, e 8 raiz de 3 passei para o segundo membro, mas sempre dentro do mesmo parênteses. Então, não faz diferença. f de x é igual, se você pega x e multiplica por menos x raiz de 3, dá menos x2 raiz de 3, ou menos raiz de 3x2. Se você pega x e multiplica por 8 raiz de 3, 8 raiz de 3x, ou x que multiplica 8 raiz de 3. Tanto faz, sobre 2. Aí, eu vou chegar à resposta aqui por meio das coordenadas do vértice, que o vértice de uma parábola, porque isso é uma função do segundo grau, é quando ela atinge o seu máximo. Aí, eu consigo determinar a área máxima. Então, f de x aqui está prontinho, mas eu vou transformar em uma equação e achar os zeros da função. O que é que acha os zeros da função? Igualar a zero, essa funçãozinha aqui. O a dessa funçãozinha aí é quanto? É a quantidade de x ao quadrado que eu tenho, que é menos raiz de 3 sobre 2. O b, 8 raiz de 3 sobre 2, que simplificado dá 4 raiz de 3. O c é zero, porque não tem nenhum número isolado sem x no meio. E agora, eu procuro o x do vértice, que é dado por menos b sobre 2a. Então, x do vértice é menos b menos 4 raiz de 3, dividido por 2 vezes o a. Vou para o dividido também na horizontal. Menos 2 raiz de 3 sobre 2, que eu posso simplificar aqui. Porque quando a gente simplifica, simplifica. E também posso simplificar, porque esse 2 já está em cima desse. Então, 2 dividido por 2 é 1. E posso simplificar aqui também. Por quê? Porque esse viria para o denominador multiplicando em cruz. Divisão de fração, a gente multiplica cruzado. E aí, sobrou o quê? Menos por menos mais 4. Sobrou 4. Veja que está batendo. x igual a 4. Se o x vale 4, eu volto aqui e substituo. E eu acho o y do vértice, né? No caso do y aqui, vai ser 8 raiz de 3 menos 4 no lugar desse x. Raiz de 3 sobre 2. O y do vértice, eu não tinha posto aqui. 8 raiz de 3 tira 4 raiz de 3, sobra 4 raiz de 3, divide por 2, dá 2 raiz de 3. Confirmando, assim, a resposta que eu achei no formato anterior. Mas, como eu te convidei para ir além, essa é a mesma resposta que a gente já tinha, eu vou demonstrar isso para você no gráfico. Vou representar a área aqui no vertical e representar aqui o comprimento do lado x na horizontal. Nós sabemos, como eu já demonstrei, que quando o x vale 0, está lá em cima, o x está no meio, a área é 0. Nós sabemos também que se esse x valer o máximo, que é 8, a área vale 0, porque aí vai ter só comprimento, não tem altura. E a parábola é de concavidade voltada para baixo, uma vez que o a é negativo. Então, ela vem, faz a curvinha, né? E desce. Aqui é o máximo. O máximo dela é no 4, metade de 8. Olha, bateu. E quanto que é a área nesse momento? Porque eu não defini aqui qual é a área, eu defini quais são os valores dos lados. Se caso o problema eu tivesse pedido quanto que é a área nesse momento, bastaria você lembrar o seguinte, a área é um lado vezes o outro. Então, a área é 2 raiz de 3 vezes 4, que dá 8 raiz de 3. Então, a área aqui no vértice é 8 raiz de 3. A gente for um pouquinho além do enunciado. Ó, que bom que você assistiu esse vídeo até o final. Muito obrigado pela atenção. Eu gostaria muito de te convidar a se inscrever aí no canal Matemática Simples e Prática para assim a gente ir compartilhando conhecimento rumo ao seu sucesso sempre. Vem todos aprender De um ângulo diferente O seno e o cosseno E também a tangente E os ângulos votáveis Vamos memorizar De uma forma prática Você vai precisar 1, 2, 3, 3, 2, 1 Todos sobre 2 E a raiz vai no 3 E também no 2 E a tangente é diferente Vejam só vocês Raiz de 3 Sobre 3 E raiz de 3